A polícia militar apreendeu uma grande quantidade de munição usada em armamento pesado. Foi no Nova Esperança, Zona Oeste, aqui de Manaus. As informações com o repórter Danilo Alves. Pois é, foi por volta de 11 horas da noite de ontem que policiais da ROCAM encontraram dentro de um apartamento, no bairro Nova Esperança, mais de 200 munições de diferentes calibres. Isso acontece por conta de uma denúncia anônima que foi feita na noite de ontem. Foi então que os policiais chegaram até um apartamento na rua 13 do bairro e não encontraram ninguém. Porém, duas caixas com essas munições foram apreendidas. Entre o material está uma arma de fogo calibre .38, 85 munições de fuzil calibre .556, que é usado pelo Exército Brasileiro, 90 munições de fuzil 7.62, duas munições de calibre .45, uma munição de calibre .40 e um cartucho de calibre .12, além de duas munições de calibre 9mm e 19 munições de calibre .50. Além disso, um documento de identificação foi encontrado no local em nome de Cleuson Silva de Castro. A polícia ainda investiga a origem da documentação e também das munições. A equipe da ROCAM tinha recebido a informação que um certo nacional que residia lá na Nova Esperança estava alugando armas. E ao se deslocar o local, por volta de 11 horas de ontem, chegaram à residência e quando foram entrar na residência ouviram barulhos de uma possível fuga e no interior da residência encontraram o material que foi apreendido. Danilo Alves, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. No Adrianópolis, zona centro-sul aqui da capital, uma mulher esfaqueada pelo ex-marido não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito está foragido. Na tarde de domingo, policiais da 16ª SICOM estavam em patrulhamento no bairro Adrianópolis quando foram surpreendidos por populares com a informação de que havia um corpo em uma casa. A vítima estava separada do seu ex-companheiro há dois anos e já se encontrava em um outro relacionamento. O ex-marido da vítima não gostou ao saber que ela estava namorando e quando a encontrou a esfaqueou por várias vezes. Doralice ficou por sete dias no Hospital João Lúcio e há uma semana recebeu alta e estava na casa da mãe. Mas na manhã de domingo, ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local. O ex-marido de Doralice é o mototaxista Francisco Farias da Silva, de 44 anos. E quem souber informações sobre o seu paradeiro, pode entrar em contato e denunciá-lo através do 190. Esse ex-companheiro não mora aqui nas proximidades do bairro. Ele supostamente também está foragido. E a Polícia Civil, com a Delegacia da Mulher, vai dar prosseguimento no processo. E em Iranduba, uma mulher também foi morta pelo marido. Outros dois assassinatos foram registrados aqui em Manaus. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcelo, o primeiro caso aqui na capital foi no Colônia Terra Nova. Aldeir Viana, de 25 anos, foi morto a facadas, depois de interromper uma discussão entre a irmã dele e o cunhado, identificado como Marcílio Passos. Segundo familiares, o cunhado desferiu vários golpes que atingiram o braço e o peito da vítima. Aldeir chegou a ser encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No maozinho, o filho matou o próprio pai com três facadas. Segundo a polícia, foi logo após um desentendimento familiar na casa deles, depois de que o filho estaria consumindo bebidas alcoólicas. Os casos são investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Já em Iranduba, uma mulher foi espancada até a morte pelo próprio marido. Ele foi identificado como Leonardo Oliveira, ele já era foragido da justiça por tráfico de drogas e agora por homicídio. Ele chegou a levar a mulher ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O 31º Distrito Integrado de Polícia investiga esse caso. Eu volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. Agora à tarde, um trabalhador morreu soterrado em uma obra. Francisco Gomes da Silva estava na reforma de uma casa na rua 10 de setembro, no Jorge Teixeira, quarta etapa, Zona Leste, aqui da capital, quando parte da calçada desabou e caiu em cima dele, que não resistiu e morreu na hora. O corpo de bombeiros precisou ser acionado, porque parte do corpo da vítima ficou soterrada. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu porque a obra já estaria comprometida. O caso vai ser investigado pelo 30º DIP. Já em Presidente Figueiredo, a chuva tem trazido alívio à população e aos comerciantes. É que, aos poucos, a situação das corredeiras se normaliza. Bom para o turismo. Com as constantes chuvas na região, a corredeira do Urubuí, aos poucos, volta ao normal. Semana passada, o pessoal que encontrava isso aqui seco, um córrego pequeno, não tinha como tomar banho. Hoje está bem melhor. Agora está bem melhor pela última vez, com certeza. Com o nível de água maior, as crianças voltaram a fazer o que não faziam há muito tempo, pular na corredeira. Em uma semana de chuva, o nível de água da corredeira do Urubuí aumentou. A chuva nunca foi tão comemorada pelos comerciantes. Agora está bom, encheu bastante, não tem problema dos turistas virem para Figueiredo. Vamos esquecer que a cachoeira estava seca, vamos ouvir que a cachoeira tem bastante água. Outro lugar afetado pela seca foi a cachoeira Iracema. Mesmo com o nível de água baixo, o local nunca deixou de ser visitado. E ainda chama a atenção de muita gente, principalmente dos turistas, como é o caso deste industriário de São Paulo. A chuva vai colaborar com a paisagem, vai ajudar. A cachoeira está maravilhosa. Felizmente, tem que chover mais para poder ficar mais cheia. Até os guias da própria cidade, quando eles vinham aqui na cachoeira, eles achavam incrível que nem eles já tinham visto a própria cachoeira Iracema da forma que estava. Com o aumento do volume de água, agora é aguardar para que o turismo volte a movimentar a economia do município. E no esporte, amigos do José Aldo venceram o amistoso beneficente contra amigos do Pisonia por 4 a 1. A arena lotou e mais de 40 toneladas de alimentos foram arrecadadas. Rapaz, olha que solzão. Mas nem isso espantou a torcida. Teve gente que fez de tudo para se proteger do calor. No calor, no preto do Rio Negro, estamos todos animados para o jogo. Um clima quente, mas de paz. O trânsito foi alterado e deu dor de cabeça para alguns motoristas. As partidas serviram como teste para as Olimpíadas, em agosto. O evento é beneficente, mas quem ganhou o presente foi o Nicolas. Ele veio com toda a família. É a primeira vez que eu estou entrando dentro de um estádio. Um pouco antes do grande jogo começar, o Arsenal chegou na arena direto para a concentração. E a torcida foi à loucura quando os times entraram em campo. Assim que a partida começou, a gente já percebeu que o tempo não diminuiu o talento desses astros do futebol. E quantos astros, hein? Se lembra do Denilson, ex-jogador da seleção brasileira, Bebeto, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. O eterno camisa 10 do Flamengo, Zico. Logo no começo, Corrêa Neto passou para o grande Bebeto, que empurrou direto para o gol. Amigos do José Aldo, 1x0. Mas o anfitrião do time adversário não deixou barato não. Depois de uma falta sofrida de dentro da área, o campeão das pistas bateu o pênalti com categoria e empatou a partida. A estrela do time de Aldo, Zico, teve muita chance de marcar. Olha só esse chute. Apesar de ter saído no meio do segundo tempo, o ex-artimeiro do Flamengo se sentiu realizado por poder jogar uma partida beneficente. Então isso é gratificante, né? Porque eu acho que a vida da gente é construída não só dentro do campo, é fora também. Depois disso, o time do lutador do MMA alegrou a galera com mais três gols. Final do jogo. 4x1 para os amigos de José Aldo. O Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você sugerir reportagens. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.